Posto Saúde Gariuay, Buibao, no Samalari. Rússia, Centro Saúde Uailili e Posto Administrativo Balcau Vila, menos pessoal de saúde para atendimento público. Pessoal de saúde e posto saúde Gariuay, Albertina Maria Ambrás, ATT. Posto saúde Gariuay, e a gente de pessoal de saúde na Gariuay, o que dificulta atendimento paciente segredo. Também o governo precisa tomar atenção, mas o problema não é. A população, para a aldeia, o alu, só que recursos, a gente não é em rua dele. Parteira, o colega enfermeira, ainda. Né, bê, ursia, é uma loqueta, a gente tem que alaima e loqueta, para fazer a consulta, isso é em rua, para caber, depois tem que fazer o tratamento, tem que fazer a imora, ter tudo o trabalho, tudo é em rua dele. Precisa aumentar recursos. Sefe Centro Saúde Uailili, Camelia Lemos Ximene Xatete, posto saúde Gariuay, Buibao, enfrenta problemas tambalaiya médicos adaptar реально mudanças mundial aqui, Como o ed penalties para noises. Ele acaba sendo substituído hoje, agora, colocando a operação saudável, a operação saudável, a genteственный está preso, são médicos e enfermeiros, a gente tem que falar, impossível que é o poste saudável, a gente tem que sair wérgio, a gente tem que sair de lá. A gente tem que sair de lá. O médico está fazendo um livro, a gente tem que sair de lá. E se Ellen tem que ir lá. Recomendações do Ministério Recomendações do Ministério Público Recomendações do Ministério Público